O Botafogo acaba de perder na justiça o Leandrinho, o Leandrinho não é mais jogador do Botafogo, o jogador processou o clube ali e conseguiu uma liminar que deixa ele nesse momento livre no mercado e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Outra coisa que a gente vai falar, outra notícia ruim, é que o basquete do Botafogo cada vez mais corre riscos de acabar, a Tim, que era a patrocinadora forte ali do projeto, está de saída e aí o clube está em muitos apuros no ano, que deveria ser de alegria, já que a gente vai disputar, vamos dizer assim, a Libertadores do Basquete depois de anos, mas enfim, a gente vai tratar disso aqui ao longo do vídeo, mas antes dele começar, eu tenho que te pedir para você dar uma moral aqui para o nosso canal e se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário, deixar aqui, quer dizer, compartilhar esse vídeo para os botafogueses que você conhece, porque esses vão ser os temas do vídeo do Reserva Negra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo sofreu agora uma coisa que a gente sofreu muito lá no final do ano de 2014, quando muitos jogadores saíram do clube através da justiça por conta de salários atrasados e dessa vez a gente voltou a viver isso com o Leandrinho. Você lembra do Leandrinho? O jogador meia, fruto das categorias base do Botafogo, surgiu como grande promessa, as poucas vezes que ele jogou, jogou muito bem, chegou a animar a torcida em alguns momentos, em uma ou duas partidas, mostrar ali uma boa peça, não uma grande peça que iria mudar o time, mas uma boa peça ali que poderia ser utilizada, que poderia agregar, só que conviveu sempre com lesões. Jogava duas partidas, seis meses fora. Jogava uma partida, três meses fora. Ele entrava no segundo tempo de outra partida, oito meses fora. Ele tá assim já desde que subiu. No ano passado ele foi emprestado ao esporte, no esporte ele foi muito bem. Na verdade ele começou muito bem, deu uma caída e virou uma espécie de décimo segundo jogador ali e terminou de novo a temporada como titular. Fez uma temporada no geral bem positiva aí, sem lesões. Depois de muito tempo conseguiu ter sequência, veio pro Botafogo, jogou ali na primeira semana, na primeira partida dele, machucado. E aí tava machucado aí até hoje, até ser afastado para o Botafogo conseguir algum clube pra ele. O Montenegro deu algumas declarações fortes pro jogador, talvez isso tenha incentivado a ele e o empresário a entrar contra o clube na justiça, quando lá atrás, quando o Leandrinho se machucou esse ano, nessa nova lesão, o Montenegro falou que ele era um jogador que poderia dar certo em qualquer outro clube. Mas no Botafogo e no Rio de Janeiro ele jamais conseguiria jogar, porque quando ele tá aqui, ele deu a entender que ele tinha péssimos amigos, que levam ele pra noitada, que levam ele pra bebedeira e tal. E por isso o corpo dele precisava de um pouco mais de cuidado, por ser um pouco mais frágil. Ele não cuidava fora de campo e por isso isso refletia. Quando ele foi pra Pernambuco jogar no esporte, ele conseguiu se concentrar mais, porque ele estava sozinho, estava longe de algumas pessoas. E aí teve uma sequência, foi mais ou menos isso que o Montenegro falou ali, numa declaração, se eu não tenho enganado, há uns três meses atrás, lá no canal do Vene, Casa Grande. Ele alegou falta de pagamento de FGTS, alegou falta de pagamento de direito de imagem, CLT atrasado, férias, décimo, terceiro, enfim. Ele juntou todas as pendências que o Botafogo tinha com ele desde que ele chegou ao clube, desde que ele é atleta profissional, e a justiça deu ali a liminar. E nesse momento ele não é mais jogador do Botafogo, ele está livre no mercado pra assinar com quem bem entender. Isso é, o Leandrinho não vai fazer tanta falta assim, porque ele já não jogava tanto no Botafogo, ele já não era uma peça importante, ele já estava afastado do elenco, o Botafogo já não iria contar com ele. Inclusive o Botafogo estava buscando parceiros, algum clube que quisesse ou pegar ele emprestado e assumir os salários, ou levar ele de vez. Não era dessa forma que o Botafogo queria que o Leandrinho saísse. Até porque ele saindo dessa forma, o Botafogo vai sofrer algumas consequências financeiras na justiça, obviamente, mas esportivamente não vai fazer falta. Mas, as mesmas dívidas que o Botafogo tem com esse atleta, ele tem com todos os outros atletas, obviamente. O Botafogo está convivendo com os salários atrasados dos jogadores e dos funcionários do clube. Então, esse ponto de partida do Leandrinho pode ser utilizado por qualquer jogador do clube, e isso sim é perigoso. Então, a gente tem que ficar de olho e o Botafogo tem que tomar vergonha na cara e pagar os salários. Mas, enfim, falando em pagamento, a gente vai falar agora aqui um pouquinho do basquete. O projeto que retomou lá há uns 2, 3 anos atrás, subiu da Série B, fez uma excelente NBB no seu primeiro ano e no segundo ano já trouxe um título internacional se classificando para a Liga das Américas, que é a competição mais importante do continente sul-americano do basquete. Só que o projeto do Botafogo pode acabar. Essa é a realidade. Está mais próximo de acabar, inclusive, do que se continuasse a gente for analisar o cenário assim de uma forma geral. Por quê? No ano passado, o Botafogo esperava-se que ele teria um patrocínio muito forte da TIM e um patrocínio da Ambev. Só que o Botafogo gastou todo o dinheiro do patrocínio, montou um elenco um pouco mais caro do que ele poderia pagar, só que no final não conseguiu esse dinheiro. Ele contou com os ovos debaixo do braço da galinha. Então, o Botafogo sofreu com isso, não conseguiu arcar com os custos do seu basquete. No ano passado, teve jogador que estava para ser despejado de casa porque não tinha dinheiro para sequer pagar o aluguel por conta de todos os atrasos do Botafogo. Havia uma esperança de que esses patrocínios chegassem, assim como eles chegaram a aparecer durante um tempo, a Ambev conseguiu regularizar a sua situação com o Botafogo, a TIM também. Então, o Botafogo imaginava que, com uma conversa ali, ele conseguisse ajeitar o seu rumo no basquete, o que não deu. O Botafogo perdeu os seus dois principais diretores de basquete que pediram dispensa, alegando desgaste com a diretoria. E hoje saiu a notícia de que a TIM, isso está lá no Google Esportes.com, que seria, o Botafogo ia ter um, arrecadar com patrocinadores, com investidores, 5 milhões de reais para o basquete. 3 desses 5 milhões viriam da TIM, ou seja, mais da metade. A TIM decidiu que ela não vai mais investir no esporte do Botafogo, no basquete. Esse dinheiro que ela iria direcionar ao basquete do Botafogo, ela vai direcionar ações da cultura. E, obviamente, isso foi um grande baque. O Botafogo estava tentando, pelo menos, remanescer ao seu time, ter a manutenção da sua equipe, que no ano passado foi campeã, já não vai conseguir. O do Sommer, por exemplo, que era uma peça muito importante ali do time, já foi anunciado por um novo clube, já foi o primeiro a sair. Não se sabe se o Jamal fica. Na verdade, todas as posições do Botafogo hoje, ali no basquete, são uma incerteza. E agora, sem dinheiro, são mais incertezas ainda. E o Botafogo hoje trabalha, realmente, com a possibilidade de não disputar o basquete. Acontecer mais ou menos o que aconteceu com o vôlei. O time do vôlei do Botafogo estava na segunda divisão, subiu para a primeira divisão. E o vôlei, ele dá mais dinheiro, ele tem mais patrocinadores comercialmente, ele tem mais visibilidade com o basquete. E aí, uma semana antes da estreia, na primeira divisão, o Botafogo anunciou a falência no projeto. E eu espero que não, mas isso pode acontecer no basquete do Botafogo por falta de dinheiro. E é isso, rapaziada. Esses foram os assuntos aqui do vídeo do Reservo e Negra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostam do nosso trabalho, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Eu estava olhando as métricas do YouTube hoje, 51% das pessoas que passam pelos nossos vídeos não são inscritos. Então, se você passa aqui só de passagem, é mais fácil você se inscrever. Assim, o meu vídeo vai até você e não você vê até o meu vídeo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like se você já for inscrito, isso ajuda muito o nosso vídeo. Deixa aqui um comentário, compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece e passa lá no site do Reservo e Negra. Tem matérias sobre Botafogo durante o dia inteiro, notícias ali de forma escrita. Esse site que está aberto aqui. E assim que você abre o site, aparece lá um cupom de 10% de desconto. Esse desconto você usa lá no portal do botafogo.com.br. O portal lá tem produtos oficiais licenciados do Botafogo. E entrando no Reservo e Negra você ganha esse cupomzinho aí de 10% de desconto. E também passa nas nossas outras redes sociais. A gente está em todas as redes sociais como Reservo e Negra. É só você procurar lá que você acha a gente. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o vídeo de amanhã. Valeu. Tchau.